Os taxistas deverão fazer o transporte de muitos visitantes e para se preparar para este convívio mais próximo com os turistas, eles também estão preocupados em se capacitar. O carro da Rádio Cidade, acho que 80% já estão equipados com aparelhagem de cartão, máquina de cartão. Hoje, inclusive, eu já peguei três corridas no cartão. Quer dizer que para nós facilita, inibe assalto, facilita troco, para nós é bom. A senhora fez algum curso com relação ao idioma para poder dar uma arranhada no espanhol ou no inglês? Inglês. A rodoviária nos promoveu esse curso, então nós estamos atualizados. O básico a gente sabe, depois tem a cartilha também, nós estamos preparados. Nós aproveitamos muito a questão de Porto Alegre ser uma sede para qualificar o serviço da IPTC. Todos os funcionários que terão contato com o público passaram todo o ano de 2013 fazendo o curso de espanhol ou de inglês, exatamente para conseguir se comunicar com o turista que vem ou do Mercosul ou que venha de outros países da Europa, da América Central, lá no sentido de comunicar, de dar informações através do 118, uma equipe que vai funcionar 24 horas por dia. Nós somos o atendimento central da IPTC, qualquer coisa que acontece na rua, nós que atendemos, principalmente agora na Copa, para a questão de esquecimento de bagagens, em táxis, informações de trajeto de ônibus, localização, informações principalmente de ruas, tudo lá conosco. É para isso que nós estamos estudando, dar uma informação, poder orientá-los da melhor forma, de como chegar no estádio, como se deslocar, pontos turísticos. É para isso que a gente está se preparando para poder orientar da melhor forma. A chegada da Copa trouxe investimentos principalmente na tecnologia. Nós estamos investindo fortemente na questão do controle de sinaleiras. Os nossos operadores aqui podem interferir em tempo real, num semáforo, em qualquer ponto da cidade. Para você ter uma ideia, só num jogo da Copa do Mundo, um comando aqui dessa central vai alterar mais de 150 sinaleiras na cidade, exatamente para priorizar o ingresso, a ida para o estádio. E no final, o mesmo procedimento, o mesmo comando vai ser dado para a saída do estádio. A segurança preocupa na realização de todos os grandes eventos. Aqui em Porto Alegre, não seria diferente. Um investimento de quase 270 milhões foi feito para garantir que nada fuja do esperado. Aqui na Secretaria de Segurança mesmo, nós estamos construindo, já está pronto, falta apenas a instalação de equipamentos, um centro integrado de comando e controle, onde nós teremos a operacionalidade, que se conectarão com câmeras de vídeo monitoramento que existem já na cidade, outras que nós implementaremos, que estarão permitindo que se otimize o serviço de segurança pública. Nós teremos homens das polícias aqui, neste centro integrado, mas que equivale a muitos homens na rua, porque nós teremos uma visão quase que geral, um panorama de grande parte da cidade de Porto Alegre, para fazermos observações, análise de temas criminais, que nos permitirão estudos melhores depois para apresentarmos melhores resultados no enfrentamento da criminalidade. Se por um lado a Copa do Mundo deverá unir gremistas e colorados torcendo pelo Brasil, as brigas entre torcidas, principalmente com os argentinos, é uma preocupação. Mas a Secretaria de Segurança está preparada para qualquer tipo de ocorrência. O país vizinho enfrenta a Nigéria no dia 26 de junho. Nós temos a tal de torcida Barra Brava, que é muito difundida, muito conhecida, por ser uma torcida muito violenta, causa muitos problemas na Argentina. Nós temos já há bastante tempo uma relação com as polícias, com as autoridades de segurança pública desse país. Para nós trabalharmos juntos essa questão desses eventuais torcedores mais violentos. O Brasil não tem uma preocupação constante com ações terroristas. Mas como todo evento que une os povos, a Copa do Mundo pode ser alvo de ações de grupos contrários à realização do evento. Caso isso ocorra, a Secretaria se despronta para atender qualquer tipo de ação. Tudo está previsto e estamos aparelhados e estamos trabalhando também com formações de recursos humanos, com, volto a dizer, também com o Exército, por exemplo, para que se isto vier a ocorrer, nós tenhamos condições de agir. Os equipamentos já chegaram e as equipes estão passando por treinamentos para estarem preparadas para agir no caso de uma ocorrência deste tipo. O preparo, a capacitação desses homens começou há uns dois anos atrás, onde em várias áreas nós investimos recursos. Uma delas foi na área de bombas, outra foi na área de negociação, na área de ações táticas especiais e do atirador de precisão. Esses aparelhos são roupas para proteger os operadores, trajes de antifragmentação, os aparelhos de raio-x, o braço robótico, o nosso robô. E também temos outros equipamentos, como o conjunto de linhas e ganchos, que vai trabalhar também esse tipo de atividade. Esses aparelhos estão ligados, basicamente, à segurança do nosso operador. E também a capacidade de coletar indícios que vão produzir depois a prova para chegar à autoria do ato, de colocar um artefato explosivo causando pânico às pessoas. Então, em todas as áreas envolvendo operações especiais para a Copa do Mundo, nós conseguimos aumentar o número de operadores para chegar a um número adequado para fazer frente ao evento Copa do Mundo. Com seleções fortes jogando por aqui, os torcedores de países com tradição no futebol, como os franceses, holandeses e argentinos, irão movimentar a cidade. Tivemos a sorte de, no sorteio, trazermos jogos importantes para cá, com seleções muito tradicionais, portanto, o que atraiu muito o turista estrangeiro. Hoje nós somos praticamente uma das únicas subsedes que já venderam todos os ingressos, portanto, há uma confirmação, de fato, dessa expectativa de vinda de turistas se realizar. Nós, evidentemente, também estamos ansiosos para que isso se realize porque temos uma receita também enquanto ente público, ou seja, nós avaliamos que só nessas operações que cercam os turistas em serviços, compras e assim por diante, consumo, o Estado vai ter um retorno de pelo menos 35 milhões em ICMS. Todas essas hipóteses, essas premissas juntas, nos levou a formar uma expectativa de receitas apenas diretas de turismo entre 330 e 360 milhões de reais para o Estado ou para Porto Alegre e para o seu entorno, para as cidades próximas que tenham capacidade também de atração de turistas. As premissas que nós utilizamos foram dados de pesquisas realizadas em Copas do Mundo passadas, a duração que a Copa do Mundo vai ter em Porto Alegre, aqui no nosso Estado, que é de 16 dias, o número de jogos que nós vamos ter aqui, o perfil das seleções que vão jogar aqui, o nível de renda média dos torcedores dessas seleções e o nível de atratividade dos jogos também. Jogos que serão realizados em Porto Alegre, dia 15 de junho, França e Honduras, dia 18 de junho, Austrália e Holanda, dia 21 de junho, Coreia do Sul e Argélia, dia 24 de junho, Nigéria e Argentina, dia 30 de junho, jogo das oitavas de final. Pela proximidade e facilidade de acesso, a expectativa é que só os turistas argentinos gastem mais de 35 milhões de reais em Porto Alegre. O que a gente sabe é que pela proximidade e principalmente também pela paixão, o povo argentino também é um povo apaixonado por futebol, então isso tende a atrair mais pessoas do país vizinho para cá do que de outras seleções e isso tem um impacto também sobre as projeções. O estádio Beira Rio, que irá sediar os jogos em Porto Alegre, passou por uma série de obras de melhorias estruturais para ficar no tão comentado padrão FIFA. As mudanças são muito grandes, o Ribeira Rio está muito diferente, apesar de ser uma reforma, de nós mantermos algumas estruturas, como a arquibancada superior, que foi toda remodelada e acompanha o mesmo layout da arquibancada inferior, mas a mudança é muito grande. Primeiro em termos de conforto, o nosso torcedor tem cadeiras para sentar, nós temos som ambiente em todos os locais, nos corredores de circulação que são bem maiores, nós temos mais bares, mais banheiros, tem uma cobertura que proporciona um conforto bem maior, não tem mais tanta chuva, não tem mais tanto sol. Esse gramado é o único plantado no Brasil, ele é uma grama americana chamada chief gram, ela é uma grama mais resistente em função do nosso clima. As áreas de segurança e tecnologia também foram implementadas para dar mais tranquilidade e agilidade no acesso dos torcedores. A questão da segurança é muito diferente também, a gente sai de uma era de monitoramento para entrar numa era de identificação, os sistemas hoje são capazes de identificar exatamente onde a pessoa está, como ela é, se conectar com os órgãos de segurança, então isso muda muito. A tecnologia implementada também é outro item muito importante e muito diferente, trouxe equipamentos de ponta, numa rede muito robusta, muito segura, o que traz também um conforto para o torcedor que está aqui dentro. Receber um Mundial de Futebol é uma grande responsabilidade, mas que está sendo vista pelo esporte e clube internacional com muita alegria. Primeiro porque já estamos sediando a segunda Copa do Mundo, em 1950 tiveram dois jogos aqui, num outro local, e segundo porque é uma oportunidade super importante, num momento muito adequado, são somente 12 sedes que têm esse privilégio, vamos ter um movimento do mundo inteiro aqui dentro, e trouxe toda essa reforma, toda essa novidade dos requisitos FIFA para dentro do nosso estádio. Tudo o que vocês vão ver na Copa, o Beira Rio vai ter depois da Copa.